Estou chamando mais a atenção do que hoje. O que é que tem pôr? Tem que haver uma comunidade da Norcote. A Facebook abre lá uma comunidade. Tem que haver bastante brasileiros pagados no banho, entendeu? O que é que tem? Acho que abriu uma. Ah, é? Não abriu uma. Eu acho que ele não mandou ele no Japão. Eu acho que ele não mandou ele no Japão. Pô, você que abriu aquela comunidade do Japão? A dele mandou ele? Não, não, então. Estava falando para ele lá. Foi um cara que levou a velha copa de verdade mesmo. Ele está no Brasil.